Minha novinha grandona Da foda violenta Quer fumar do meu verdinho Dublin, Lisboa, Paris e Londres Violete vai te alimentar Corta vento da Nike Gato eu tenho Hawaii Perfume das Me Posturado e calmo na elegância FR, eu te chamo pra meter É que eu amo minha paz, minha liberdade Mas da onde eu vim ninguém beida pra ganhar Na favela tu pode me ver Quatro horas pra cem me envolver Qualquer problema resolvo na ganhar O jogo é sujo Mas eu não mudo Nós conhece o segredo Vence por muitos Pode ficar puto Tá ligado que Vários OD é o preço Minha novinha grandona Da foda violenta Quer fumar do meu verde Dublin, Lisboa, Paris e Londres Abri uns quantos litros de champanhe pra te despejar Em homenagem a todos os meus tropas que já não tão cá Canal aberto desde Lisabona ou TTK Na tua cara é como o pentatomático faz ratatá Sem tempo pra bla 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 Lá atrás poucos estavam lá Dimensão dos sonhos brother eu já nem consigo acordar CAUCASIANA da COLOMBIA tudo é 09 Durmo pouco tempo porque o sonho é parente